Olá, condutores! O tema da videoaula de hoje é voltando a dirigir depois de um acidente. Seja como carona, seja como motorista, depois de habilitado, seja porque viu imagens de um acidente, acabou se influenciando por isso, e em função disso tomou a decisão de não dirigir mais. É para você que a gente está fazendo essa videoaula hoje, peço desculpas mais uma vez, ainda estou com aquela bendita barra transpalatina por conta de um tratamento ortodôntico, mas nem por isso eu vou deixar de levar para vocês a mensagem da aprendizagem significativa e preventiva acima de tudo. Bom, tem pessoas que se envolvem em acidente, acidentes mais graves ou menos graves, e elas desenvolvem o que a gente chama de transtorno pós-traumático, transtornos de estresse pós-traumático, TEPT. Mas isso não quer dizer que toda pessoa vai desenvolver um transtorno, ou ela vai ter outras consequências, ou uma síndrome em função de um acidente, ou porque viu um acidente. Assim como nem todo medo de dirigir é patológico, nem toda consequência, lógico, a pessoa durante um treino se acidentou, ou viu uma imagem de acidente, ela fica impressionada com aquilo, alguns não conseguem dormir, outros ficam com aquela imagem na mente o tempo todo, outros preferem se afastar do carro, só que isso não deve influenciar a sua decisão de não dirigir, não deve influenciar a sua decisão de não fazer mais habilitação, porque eu vou explicar pelos seguintes motivos. Quando você está dirigindo durante um treino, e você sofre um acidente, se envolve, ou bateu, ou alguma coisa assim, é lógico, a gente fica triste, ninguém quer, já aconteceu comigo também no começo da aprendizagem, dando ré, bati atrás do carro do meu vizinho, pessoas da minha família não me apoiaram, foi uma decisão difícil, até passou pela minha cabeça a ideia de parar e dirigir. Mas quando a gente desiste, é para a vida inteira. Então, se você acha que vai assistir essa videoaula, e vai ver vídeo, vai ver imagem de acidente, pode tirar isso da cabeça, porque a ideia não é essa não. A gente vai mostrar para vocês como superar, ok? Gente, primeira coisa, como evitar acidente por imperícia? Imperícia é a falta de habilidade, é a falta de prática, é a falta de comando do carro. Se você ainda deixa o carro morrer, pega o carro, insiste em dirigir em via pública, vai causar um acidente por imperícia, ou vai agir com imperícia, vai dirigir com imperícia, colocando a si própria ou o outro em risco. Olha, a decisão de não dirigir depois de um acidente, ela não é justa, aí eu vou explicar para vocês o porquê. O carro só tem um motorista, só tem um volante, só tem um câmbio de marcha. É só o motorista que tem que tomar essa decisão. Se você fica de refém na mão do outro, quando você toma a decisão de andar só de carona, você vai só aonde o outro quer te levar. Ele pode até te levar nos lugares que você quer, mas nem sempre essa pessoa leva de boa vontade. Nem sempre ela quer fazer aquilo, ela está fazendo por uma obrigação, ou para te levar mesmo por algum motivo, por uma consideração. Ou tem aquelas pessoas mais irritadinhas, eu vou, mas eu vou por aqui. Eu vou, mas não te levo no outro compromisso. Eu não costumo andar muito de carona com outros motoristas, e quando ando também não fico avaliando nada. Eu só sinto uma diferença muito grande entre o modo que a outra pessoa dirige e o modo que eu dirijo. Jamais alguém vai dirigir como eu, ou como você, ou como qualquer outro, né? Por ser educadora de trânsito, por ser profissional da segurança do trânsito, eu levo muito a sério tudo aquilo que eu digo e faço tudo aquilo que eu digo. No que se refere a respeito à lei de trânsito, como dirigir com segurança. Então, eu estranho muito quando eu pego uma carona com alguém que não dá a distância do carro da frente, que acelera muito, ou que freia bruscamente, ou que não respeita uma sinalização. Eu sinto muito essa diferença. Então, eu pergunto pra você, tá? Se você agora decidiu que vai ser carona pro resto da vida, você não tem controle nenhum sobre o carro, você tá de refém na mão de outro. Isso não vai te livrar desse dente, porque o outro condutor pode ser um daquele nervosinho, apressadinho, que corre demais, que freia muito em cima dos outros carros, que vem com tudo o maior pau na velocidade, não calcula a distância da frente, depois tem que dar aquelas reduzidas, horrorosas, bruscas, que deixa o carro gastão, o carro bebe muito combustível ali. Não é uma boa. Sabe? Alguém que vai dirigir agressivamente, é isso que você escolheu pra você. Ficar de refém na mão de um cara desse. Porque quando você tá dentro do carro, e é você no comando, é você no pedal, é você na marcha, é você dirigindo, aí não tem pra ninguém, amigo. Aí tu tá seguro. Porque você sabe que vai dirigir de uma forma que vai ser segura pra todo mundo. Só que quando você se coloca no lugar do outro, ah, eu só dirijo se tem alguém do lado. O carro pode tá cheio. Só tem três pedais, mas é pra uma pessoa só. Só tem um câmbio de marcha. Só tem um motorista atrás daquele volante. E esse motorista é você. Eu não confio em outros motoristas. Não é que eu quero ser melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Eu confio em mim. O outro, eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei se ele vai me colocar em risco ou não. Então, primeiro passo. Como que a gente evita acidente por imperícia? Não indo dirigir no trânsito sem controle dos fundamentos básicos do veículo. Aqui tá uma pra vocês. No começo da minha aprendizagem, ninguém me falou isso. Eu não aprendi na autoescola. E eu andava por aí com a luz de posição do veículo, achando que tinha ligado o farol, o farol baixo. Na verdade, eu tava com luz de posição. E qual é a diferença? Quando você está com o farol baixo, é esse da setinha preta aqui, ó. Farol baixo, no luz confusco, no fim de tarde, quando começa a escurecer, liga esse farol. Ou durante o dia, ou em rodovias. Em rodovias, você consegue ser visto a dois quilômetros de distância com o farol baixo. Quando você coloca nessa bolotinha redonda, abaixo da lampadinha ali, do farol baixo, isso aí é só pra você estacionar à noite. Quando você estaciona à noite, vai tirar uma carga, descarga, alguém embarcando, desembarcando do seu carro, liga aquilo ali, o motor vai estar desligado, só que o farol, na frente vai estar ligado, e atrás as lanternas também. Quem sabe, num lugar escuro, parou, estacionou, o outro condutor não vê, ou tem neblina, liga aquilo ali. É só pra essa função, não é pra botar a luz de posição e sair andando pela cidade. Isso é a luz de estacionamento. A luz que vocês querem é o farol baixo. O farol alto, não. Só quando for em estrada e tiver tudo absolutamente escuro, pra não ofuscar o outro condutor. Na verdade, a gente usa muito pouco o farol alto. O farol alto não é pra ser usado. É pra usar o farol médio, lá, o farol baixo, quando ele estiver, quando estiver dirigindo em qualquer situação. E luz de posição, só quando estacionou o carro, quando está tirando uma carga, quando está embarcando e desembarcando pessoas. Entenderam? Aposto que pra vocês aí, ó, também não explicaram na autoescola, poucos devem saber. Como se evita acidente por imperícia? Carro se dirige no pedal, gente. Já falei isso pra vocês. É no comando de pedal. Pra você dirigir, você tem que ter absolutamente controle de pedal. Senão o carro vai morrer, vai dar tranco, vai dar soco. Pra relembrar, solo plano, ponto ideal de embreagem, fica no meio do pedal. O ponto ideal de embreagem não é a tremidinha. A tremidinha é o ponto em que o carro começa a morrer. Se você der uma bobeada ali, perder o tempo, o carro vai morrer, porque já está no limite. Quando o carro treme, ou o volante, ou sei lá o quê, lá que o instrutor de vocês falou que treme, porque os carros hoje nem tremem mais, a tecnologia está muito avançada, quem treme é a gente que está tentando ensinar certinho, e aí vem um instrutor e fala uma besteira dessa pra aprender com tremidinha. Isso é uma prática absurda. O ponto ideal da embreagem é quando o carro começa a se mover. Sabe por que que o mecânico, o manobrista, aquele cara que pega vários carros pra dirigir no dia a dia, sabe por que que ele dirige todo tipo de carro sem deixar morrer? Porque ele acha na embreagem o ponto em que o carro está se movendo. Se você pegar qualquer carro pra procurar o ponto da tremidinha, vai morrer toda a vida. Acha o ponto em que o carro começa a se mover. Nunca mais ele vai morrer em semáforo, porque quando você achou esse ponto, você vai começar a acelerar primeiro e soltar a embreagem depois. Não tem carro que morra numa situação dessa. Por favor, voltem no vídeo, ouçam bem o que eu estou dizendo, peguem o carro, vão treinar e saber a resposta que o carro dá pra vocês. Outra dica pra carro não morrer em ladeira. O ponto ideal da embreagem fica um pouco acima do meio do pedal. Por quê? Porque o carro está numa ladeira, tem a força da gravidade empurrando esse carro pra baixo. Então, a gente tem que ter atrito pra não ceder a força da gravidade. E como? O atrito está no pneu. O atrito está no fato de você não deixar o carro voltar. E você não vai deixar voltar se você pisar um pouquinho acima do meio pedal. Ok? Treinem muito a embreagem com isso que eu estou falando pra vocês. Aqui, ó, tanta gente critica, Márcia, mas não pode pisar na embreagem com o carro em movimento, ou pra fazer o balancinho, que eles chamam aqui. Só que aí você pergunte pro esperto que está dizendo isso pra você, que gasta embreagem, que queima embreagem. Pergunte pra ele como que ele vai sair de uma vaga em que tem declive. Você está com o carro apontando pra baixo, está numa baliza, precisa sair dali. Pergunte pra ele como ele vai fazer isso sem usar a embreagem. Se ele souber dirigir, ele vai dizer pra você, não, não tem como. Agora, se ele não souber dirigir, ele também não vai saber como tirar o carro dali. Por quê? Você faz a meia embreagem, mas vai ter uma hora que você vai precisar pisar um pouquinho no acelerador, como se pisasse uma casquinha de ovo pra dar ré e sair, posicionar o carro. E como o movimento é muito lento, se você não pisar na embreagem o suficiente só para o carro não morrer, pra dar equilíbrio, pra ele não soquear, se você não pisar, esse carro vai morrer, ele vai dar soco, ele vai dar tranco. É capaz de deixar o carro morrer dentro da vaga e bater no da frente ainda, ou no de trás. Então, fiquem espertos, olhem as minhas videoaulas, como que se faz esse treinamento, tá? Porque vai ser necessário, sim. Não tem motorista que dirija carro com câmbio manual que não utilize. Muito importante para não cometer acidente por imperícia. Posição do pé da embreagem. O pé da embreagem, na troca de marcha, o pedal da embreagem é um dos mais altos e um dos mais duros, pesados. Você vai fazer o quê? Quando você não está usando o pé para trocar a marcha, o seu pé fica no sualho do carro, paradinho, lá. Não é para ficar botando o pé em cima da embreagem e fazendo que nem faz no pé do acelerador, colocar o calcanhar no chão. Embreagem não foi feita para isso. Embreagem foi feita para pisar rápido, pisar o suficiente para trocar a marcha, e não é para apoiar o calcanhar no chão. Vocês veem aí o modo certo e o errado. Quando for para pisar a meio pedal, ou a menos de meio pedal, só para estabilizar o carro, para ele não morrer com uma velocidade muito baixa, nada de pé no assoalho, tá? Pisa o suficiente com o calcanhar no alto mesmo, que não vai demorar essa pisada, vai ser bem pouquinha coisa. E depois você coloca no assoalho do carro, como está na figura ali no certo. Aqui, pedal de freio e acelerador se alternam. Por que que no pedal de acelerador, e para alternar com o freio, eu tenho que botar o calcanhar no chão? Porque para o carro andar, você tem que acelerar. Imagina você acelerando com o calcanhar no alto. Ia dar uma dor danada na perna, ia dar um monte de problema. Impossível, não tem como. Tem que colocar o calcanhar no chão, pisar no acelerador como pisa numa casquinha de ovo, e alternar com freio. Freio também, gente, não é para dar aquela freada seca. Freio você usa também com outras graduações e sensibilidades de pisada. Na hora que está fazendo uma conversão, você faz só no freio. Por quê? Porque não vai pisar para parar o carro. Pisa um pouco, o carro reduz, depois solta, o carro começa a ganhar velocidade de novo. Tem lugares, dependendo do pavimento, dependendo da inclinação da pista, a gente dirige no freio um montão de tempo, fazendo manobra. Só quando usa o freio motor, a gente também, na saída do freio motor, costuma botar o pé em cima do freio. Então, prestem bastante atenção. O pé direito fica com o calcanhar no chão e alterna entre acelerador e freio, pisando devagar. Talvez você tenha passado por uma situação dessa aqui. Ah, o carro morreu e deu contra o muro, ou bateu contra o obstáculo e deu isso aqui. Por que o carro morreu? Porque não treinou embreagem antes de ir para o trânsito. Porque foi teimoso, porque foi ansioso, porque estava com pressa, porque alguém disse que tem que aprender na marra, porque de tanto fazer errado, uma hora vai acertar isso. Não é verdade. Aí acontece isso aí. Aí a pessoa faz o quê? Não quero mais brincar disso, não quero mais dirigir. Ai, estou traumatizado. Quer saber como que tira esse trauma de bater assim? Vai lá, pega o carro, começa a achar o ponto ideal de embreagem. Tenha certeza que você tem controle do carro para sair, para parar, e que o carro não vai bater mais. Pronto, acabou o trauma. Bora para outro. Aqui, uma raladinha no para-choque, de trás ou da frente, aqui é o de trás. Por que calculou mal? Achou que ia passar a cara do carro, que o corpinho também ia, mas não é assim. Tem que abrir bem a frente do carro para passar o restante dele, senão rala. Isso não é motivo para desistir de tudo, que não vai mais dirigir. É motivo para você pegar a dica, ver a situação como ela aconteceu, retornar lá, ver o que deu errado, corrigir, aperfeiçoar para não dar mais errado. Outra, lateral, porta, puxa a vida, ralei no portão. Por quê? Porque não abriu a frente do carro que chega. Ou se abriu, puxou antes da hora a cara do carro para dentro da vaga. Daí puxa a traseira e a lateral junto. Outro aqui. Retrovisor arrancado. Por quê? Porque calculou mal, porque não olhou no retrovisor, porque se olhasse, ia conseguir ver que ia bater. Para evitar esses tipos de acidente por imperícia, que levam vocês à ideia de querer parar de dirigir, vejam esse esquema aqui, abra bem a frente do carro. Já expliquei isso em outros vídeos. A quina do capô, que é aquela parte do capô em cima do farol, ela tem que se aproximar do obstáculo, só defendendo para não bater. Depois você puxa a cara do carro, que as rodas de trás vão se posicionar de forma que, quando alinhar, não vai bater na lateral. Gira o volante para dentro da vaga, para ajeitar o carro, e veja se as laterais não vão bater ou não vão ralar. Tá? Aqui, ó. Para entrar numa garagem, para entrar num portão, aquilo que eu falei para vocês, abre bem a frente do carro, passa a cara do carro ali. As rodas de trás vão ficar alinhadas quando você puxar a cara do carro, que nem nessas bolotinhas azuis aí, ó, cada uma dessas aí representa a roda do carro. Aqui uma página, da página 41 e 42 do livro Aprendendo a Dirigir, a gente tem uma vaga, a gente tem o condutor se aproximando, e ele utilizando o princípio da quina do capô, próximo do carro que está na vaga, só alinhando para puxar. Se não der para entrar de primeira, dá uma ré, vai olhando nos retrovisores que você acha a maneira certa. Fazendo uma manobra, numa garagem, você tem que, ah, mas bateu a ré. Olha só, vai bater mesmo, se eu continuar andando de ré aqui, vai bater. O que é que eu tenho que fazer? Olhar, parar o carro, usar o freio e a embreagem para parar o carro, virar, muitas vezes, colocar em primeira marcha, abrir bem a frente do carro e reposicionar. Depois você faz isso, dá uma ré, ó, você acha a posição certa. Aqui é só alinhar o carro, que ele vai entrar numa boa, sem problema nenhum. aqui, condutores, o mesmo princípio que vocês olham, isso aqui, olha, é para trafegar na via, é para sair de vaga, é para entrar de vaga, durante a ultrapassagem, vocês têm que saber, aprender a usar o retrovisor. Abram o retrovisor em 90 graus, olhem o retrovisor, não vem com esse papo de ter medo de olhar, porque você tem que olhar. Tá? Vai treinando, com o carro parado, estacionado na via e vai olhando no retrovisor. Tá? Vocês não podem pedir para o carona olhar o retrovisor para vocês, ah, olha para mim para ver se dá. São raras as situações, raras. em que a gente pede ajuda do carona. Mas, o condutor é que tem que olhar, porque o carona está olhando de outro jeito. O carona não tem acesso ao espelho retrovisor de dentro do carro, por exemplo, para vocês terem uma ideia da diferença, que é, só o motorista vê o espelho retrovisor, o carona não vê. Só o motorista vê o espelho retrovisor de fora, de uma forma, que o carona não vê. Então, aqui, olha, estejam atentos à moto no corredor, trafegando do lado, estejam atentos, você deu sinal, vai entrar, vai convergir, mas tem motociclista que não respeita. Façam esse exercício. A gente vai olhar cada uma das imagens separadas. Isso aqui foi uma foto que eu fiz para mostrar para vocês a diferença entre a mesma imagem vista de dentro do retrovisor, de dentro do carro e do retrovisor de fora. Eu estava estacionada num pátio aqui, num estacionamento. Ó, quando eu olho no retrovisor, eu vejo a imagem, eu vejo a imagem que o olho humano vê. Quando eu olho no retrovisor de fora, a mesma imagem, olha a diferença, dá para dizer que é a mesma imagem? Não, né? Olhando no retrovisor ali dentro, o carro está muito mais próximo. Essa é a realidade, essa é a cena real. Essa aqui, mas por quê? Porque o retrovisor de fora, ele é de lente convexa. Ele foi feito para caber um monte de imagem, além daquela que registra o retrovisor de dentro. Porque o motorista, para ampliar, para o motorista ver mais coisas que acontecem em volta dele, para fazer uma manobra segura. Por isso que dá essa diferença. E vocês têm que se acostumar com esse tipo de imagem para poderem fazer manobras seguras. Olha ali, ó. Na verdade, o carro está muito mais próximo do que o espelho mostra. O espelho mostra aqui porque ele é convexo e mostra mais coisas. Só que esse carro, ele está muito mais próximo. Então, você não vai se enfiar aqui para poder mudar de faixa vendo uma imagem dessa. Mudar de faixa seria como esse carro lá, o terceiro carro ou o quarto carro. E ainda assim, o motorista deixar. A hora que você vê o carro inteirinho no seu retrovisor e com algum espaço de pista livre à frente, aí sim, isso rende uma manobra segura. se o outro condutor deixar. Calcule a velocidade que ele vem. Aqui, ó. Para evitar acidente por imperícia também, para depois vocês não ficarem traumatizados e dizer que não vão dirigir mais. Prestem atenção. Olha ali o meio fio como está. Para acertar a traseira ou a frente ou a lateral ou qualquer parte no meio fio, vocês têm que olhar aquilo ali, ó. Pelo retrovisor, aproximar. Vai entortando, vai mexendo no volante, o carro vai entrando rente ao meio fio. Depois você só puxa ele. Para fazer baliza. Gente, essa dica é importante. Muito. Guiem-se pelo retrovisor. Embora tenha gente que diga ah, mas não precisa. Ou aqueles vídeos que insistem em colocar adestrando com musiquinha para decoreba no dia a dia, não funciona. esse decoreba vergonhoso que esses instrutores fazem, eles deveriam se envergonhar de ensinar não significativamente o aluno, mas ensinar por memorização. Isso não é papel de instrutor. Ficar memorizando, ficar ensinando a decoreba. Isso é uma vergonha. O instrutor tem que ensinar pela aprendizagem significativa para dirigir no dia a dia. não é só para passar na prova não. Porque quando o aluno sai dali com a carteira dele, ele vai para a via pública. E vai com decorebinha, não vai dar certo. Porque se decorar e não olhar no retrovisor e tiver um animal descansando no meio fio, vai atropelar esse animal, esse gato, esse cachorro. Se tiver uma criança sentada, vai atropelar essa criança. se tiver uma tampa de bueiro aberto, o carro vai cair lá dentro e você vai ter mais prejuízo ainda. O prejuízo de não ter aprendido na autoescola, o prejuízo de ter sido incentivado pelo instrutor a memorização e decoreba, até por esses videozinhos que tem na internet, e o prejuízo de ter caído dentro do buraco. Então, fique esperto. Você tem que desenvolver a relação entre para onde vai a traseira do seu carro, a frente do seu carro quando você vira o volante. Isso é obrigação do instrutor ensinar, não ficar decorando, tá? E não é um desabafo, não. Isso é fundamento para o dia a dia. Então, fiquem espertos. Quando você aproximou, virou o seu carro todinho para entrar na vaga, vai ter essa imagem aí, formando um ângulo entre a traseira do seu carro e o meio fio. Traseira e meio fio. Não tem que ficar olhando essas dicas de bolotinha colorida não sei aonde, ou para-brisa no vidro de trás não sei do que, ou dois faróis do carro de trás não sei das quantas, ou emblema não sei do que. O que vocês tem que olhar é no retrovisor ali para ver se não tem nenhum obstáculo. Quando encostar no meio fio, o que faz? Simplesmente vira a roda do carro toda para o outro lado. O lado que você estava entrando, vocês estavam virando para um lado. Desvira para não dar nada errado. Faz ali meia embreagem pisando em freio e embreagem. Solta um pouquinho o pé do freio, acha na embreagem o ponto que o carro começa a se mover e daí faz um teste e vai virando para ver se está virando para o lugar certo. Aí faz o que? Só desvira tudo que o carro vai ficar alinhado com o meio fio. Você vai ver essa imagem aqui aos poucos. Vai virando e o carro vai cada vez ficando até ficar alinhado de vez no meio fio. Mas que momento que eu tenho que entrar na vaga? Quando você vira todo o carro para entrar de ré na vaga a hora em que o seu retrovisor aqui passar por trás da lanterna do carro você já pode começar a desvirar a roda e puxar o carro todo para dentro. Mas olhando sempre no meio fio. Se você for balizar um carro você vai ver primeiro você vai alinhar o carro traseira com traseira você vai dar ré você vai girar todo o volante para fazer baliza para dentro da vaga você vai ver essa imagem aqui quando tiver virado todo o volante se for um carro pequeno tá? E depois você vai alinhando até o carro entrar na vaga. Se for um carro grande ele é mais largo contar voltinha vai te deixar longe do meio fio capaz do agente passar e te meter uma multa ainda. Então o que você tem que fazer? Só procurar o ponto em que a traseira do seu carro vai encostar com o meio fio se ficou longe alinhe a roda deixa reta e vai encostando até onde tá o meio fio para depois desvirar tudo para não dar erro mais uma imagem aqui ó ponto ideal para fazer a baliza esse aqui no cantinho é o meio fio ali a ponta enviesada lá atrás é a ponta do carro olha só ele vai entrando na vaga ele vai alinhando até ficar alinhado com o meio fio mas por que que deu esse espaço se lá no começo tava grudado lá no meio fio olha só porque não é a roda que encosta gente não é a roda é a traseira entre a traseira do seu carro entre a pontinha da traseira e o meio fio ainda tem esse espaço aqui ó e é o espaço exatamente que vai ficar quando você estacionar porque não foi a roda que você encostou foi a pontinha do para-choque traseiro e aí quando você alinha que espaço dá o equivalente a essa distância entre a roda e a pontinha da traseira sacaram na hora de estacionar ó vai ficar bonito desse jeito aqui ó porque eu costumo entrar um pouquinho mais da da ponta da traseira com o tempo vocês vão fazendo e vai ficar esse estacionamento aqui ó rente ao meio fio às vezes tá fazendo uma manobra não treinou fundamento básico o que que vai acontecer pode subir no muro pode subir numa calçada pode estacionar torto errado aqui ó esse condutor aqui não olhou não pelo retrovisor dele senão ele teria visto que ele ia bater e até subir no meio fio gente essas são as minhas dicas pra vocês o seu medo tem o tamanho que você dá pra ele de repente seu medo não é nada disso olha o tamanho aqui a sombra é que é grande a sombra que se projetou enorme pra você não sofrer acidente por imperícia tem primeiro que treinar fundamento básico ser habilitado longe do trânsito como muitos no grupo aprendendo a dirigir estão fazendo postando pra gente mostrando animados contagiando positivamente outras pessoas se você passou por uma dificuldade tava dirigindo bateu contra um muro subiu no meio fio derrubou o portão a garagem de alguém isso não significa que você nunca vai ficar bom pra dirigir não isso significa que naquele momento você ficou nervoso a ansiedade o nervosismo te cegou você não tinha controle dos pedais e por isso bateu no carro se você ficar calmo e bateu no muro onde tenha sido se você ficar calmo tranquilo pegar o carro não é pra sair quando eu falo em treinar as pessoas ah vou dar uma voltinha não é pra dar voltinha coisa nenhuma é pra você pegar seu carro primeiro treinar controle de pedal treinar todos os controles que você tem que controlar no carro e sair com calma nem que faça o trajeto só pra frente e pra trás pra controlar o carro porque o trânsito vai te cobrar isso ah mas eu não quero ficar indo que nem um bobo pra frente e pra trás o carro eu sou habilitada pra andar no trânsito isso é coisa que dizem pra vocês porque na hora que você sai o carro morre o cara te xinga ele burra porque na hora que você sai e não sabe trocar a marcha aí o cara diz pra você que se arrependeu de pagar a tua carteira e vai ficar todo mundo te zoando então o trânsito vai cobrar de vocês a qualquer momento ah mas onde eu vou não tem trânsito lento mas aí tem uma obra um desvio uma batida um acidente alguma coisa que você vai ser exigido a demonstrar controle do carro você não vai ter e daí vai causar um outro acidente ainda e depois ainda vai dizer nunca mais vou dirigir tô traumatizado com todo respeito as pessoas que sofreram outros tipos de acidente com todo respeito àqueles que necessitam de algum tipo de tratamento que são poucos não são muitos não mas a mensagem vai pra você que tem pressa que é ansioso é pra você que quer fazer tudo ao mesmo tempo o carro ficou parado anos na garagem agora decidiu de uma hora pra outra que quer dirigir feito um doido e a qualquer custo e vai se colocar em perigo então não arrumem pra cabeça se você sabe que não domina aquele comando não vá dirigir porque aquele comando vai ser exigido de você em via pública você não vai saber executar porque você foi apressado ansioso porque você não teve a paciência de treinar vamos evitar acidente por imperícia nós já temos acidentes demais nós já temos problemas demais então a gente está aqui pra ajudar vocês a melhorarem a autoestima melhorarem a imagem positiva de vocês treinarem e se tornarem práticos habilidosos bons motoristas responsáveis e preventivos ok não vou pedir desculpa pelo puxão de orelha porque um puxão de orelha às vezes é é é bom muita gente vai se identificar com essa situação muitos já sabem que é treinando que vão conseguir chegar a algum lugar e treinar significa lugar calmo tranquilo longe do trânsito longe de estresse longe de buzinada e longe de acidente ok comentem se quiserem perguntem se alguma coisa ficou fora aqui da explicação comentem lá nas minhas páginas em algum lugar eu vou responder sempre pra vocês ok prudência e paz no trânsito treino gente muito treino pra ficar bom tá até o próximo vídeo